Eu sou o dono da saudade de campo Dá-me prazer sentir a alma a soltar Sou o poeta deste verso feito peste E sou a voz que procura em cada passo Tu és o luar que já não vem nem amanhece És-te-lhe o triste que tenho mesmo acordado Tu és o luar que já não vem nem amanhece És-te-lhe o triste que tenho mesmo acordado Se te procuro só encontro esta saudade Que me fascina quando quero estar contigo Esta paixão é um poema sem idade E este sonho é muito mais do que castigo Esta paixão é um poema sem idade E este sonho é muito mais do que castigo Mas mesmo assim quero manter a esperança Que me conforta mesmo sendo traiçoeira Ai meu amor, minha saudade verdadeira O povo diz que quem espera sempre alcança Ai meu amor, minha saudade verdadeira O povo diz que quem espera sempre alcança É O povo diz que quem espera sempre alcança É Legenda Adriana Zanotto